Bom dia meus amores, estou aqui agora com a cara tudo feia, sem lavar, sem nada, para começar o domingo juntinho com vocês. Olá mãe, olá, olá, a mãe foi para a chagra e a caminhoneta está nessa situação, não é mãe? Olha a chuva, será que chove? Ah, que chove né? Já era, nós iremos para a igreja, hum, tchau amor. Vamos lá. Meu Deus do céu! Então meus amores, vocês já conheceram onde a gente vai morar, só que a gente teve que vir bem rapidinho porque está chovendo e eles estão, eu vim aqui porque está chovendo, mas então eles estão ali medindo bem certinho para a gente fazer uma marcação maior com o dono do terreno tinha deixado uma marcação, mas a gente preferiu fazer uma marcação melhor. Então, ai senhor, a gente teve que vir correndo, então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso lugarzinho. Hum, que delícia, vamos comer um bis e uma alpina agora, que delícia. E depois um milho verde, olha que delícia gente, é só minha mãe para preparar mesmo. Vai um danoninho, o que você está comendo amor? Iogurte. Iogurte, não é esse aqui, é danoninho. Hum, vai me iogurte. Iogurte. Ah, iogurte. Danoninho. Então, minha gente, agora a gente está aqui assistindinho, assistindinho, olha o vocabulário, assistindo um filme do Thor's Thor's e a gente vai ficar assim, nossa olha o trovão. Eu acho que a gente não vai para a igreja hoje porque vai chover forte e aí não dá muito certo. Eu não gosto de ir para a igreja quando está chovendo muito. Então, a gente está assistindo um filme agora aqui e mais tarde eu vou fazer uma vitamina de banana e gravo para vocês verem. Então, é isso. A gente vai ficar assistindo o filme, aí a gente vai comer, vai tomar a vitamina, aí eu mostro para vocês como que eu faço e é isso. Não liga essa michorna, gente, de chocolate, tudo perdido, mas a gente está assistindo o Thor's Thor's e, gente, que desenho maravilhoso. Então, a gente está aqui assistindo um filminho. O que você está assistindo, amor? Não leva. Não fala certo. Não leva. Thor's Thor's, eu já mostrei para eles que a gente está assistindo o Thor's Thor's e você é uma que você dá muita risada. Achei que liga. Pesão. Amor. Um supermercado. E esse pesão e ai que lindo. Focinho. 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 Aqui foi duas bananas e mais ou menos uns dois copos de leite até cobrir as bananas. Aí agora eu vou bater, depois eu vou colocar mais leite e agir. Olha lá, mãe. Ficou uma delícia a vitamina. Hum, ficou muito boa. Hum, ficou muito boa. Eu acrescentei mais leite e bastante iogurte e mais duas bananas e ficou nessa consistência. Assim, daí vocês vão vendo o tanto que vocês querem fazer, o tanto de banana e leite que vai, tá bom? Mas o nosso ficou assim, olha que delícia. Então, meus amores, pra não ser diferente dos outros vlogs, eu esqueci de dar tchau pra vocês e... Eu tava aqui quase dormindo e lembrei que eu não finalizei o meu vídeo, mas então foi isso. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nas minhas redes sociais. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. E é isso. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.